E o comandante da Polícia Militar de Alagoas entrou para a lixa de traidores dos golpistas. Que coisa. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai continuar pra você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo na manhã de 27 de novembro, no domingo. E desde a semana passada, quarta e quinta-feira, as bolhas bolsonaristas divulgaram uma lista com o nome dos comandantes das polícias militares que participaram de uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes no último dia 23, em Brasília. E a lista é precedida de adjetivos como traidores, etc. Ela foi intitulada como Obedecem ao advogado do PCC E na lista está o nome do comandante da Polícia Militar de Alagoas, o coronel Paulo Amorim. Esse caso tem passado mais ao largo do que ao outro semelhante que ocorreu em outubro com a juíza Fátima Pirauá, aqui em Alagoas também, que atuou na comissão de propaganda da justiça eleitoral. O que tem de semelhante? Em outubro, a juíza Fátima Pirauá mandou retirar propagandas irregulares de Bolsonaro num comitê paralelo, enfim, numa casa que se paramentou como se comitê da campanha do Bolsonaro fosse. E ela mandou retirar porque, não por parecer um comitê, mas porque as regras de propaganda do tamanho das propagandas afixadas de chave irregular, ela mandou retirar. Circularam mensagens nas bolhas do personalista e nas redes sociais abertas, Facebook e tal, que é o churume a céu aberto dessa turma, dizendo com a seguinte expressão, a juíza petista quer ficar conhecida e tal. Eu vi uma foto dela. Agora acontece uma foto tirada na reunião com os comandantes das PMs junto ao ministro Alexandre Moraes e, no mesmo dele, se reuniram com a comissão de transição do governo Lula, com o título obedece ao advogado do PCC e traidor e etc, e etc, e SOS, forças armadas e tal e tal. A diferença é que, no caso da Fátima Pirouá, inclusive quem ajudou a divulgar o caso e em tom de repúdio foi a Associação dos Magistrados de Alagoas, a Almagis, que divulgou nota em solidariedade à juíza. No caso do comandante da PM aqui de Alagoas, a ASSOMAL, que é a Associação dos Oficiais Militares de Alagoas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, não se manifestou. Eu fiz uma reportagem que saiu no Jornal Tribuna Independente e no Portal Tribuna Hoje, o link está na descrição do vídeo para o que saiu no site, que é a transcrição do jornal, na edição do fim de semana, que foi publicada no sábado 26. E nem o Pio, nem uma nota de solidariedade, ninguém se manifestou, é evidente que a associação será procurada formalmente pela imprensa, mas não precisava que assim fizesse, como ocorreu no caso da Almagis. A associação poderia, deveria se manifestar, já em defesa do seu associado, porque ele o é, o comandante da PM não deixa de ser, apesar de estar no comando da corporação, e via de regra, a associação atua para atender as demandas dos oficiais que não comandam as corporações, nem o Corpo de Bombeiros, nem a Polícia Militar, mas ele não deixa de ser um associado. E sequer se manifestou sobre o tal. O comando da PM até agora não me respondeu, quando eu fiz a reportagem, procurei para saber, enfim, para saber a avaliação da reunião, das reuniões que ocorreram em Brasília, sobre essa lista que circula com o nome dos comandantes da PM, entre eles o comandante, o coronel Paulo Amorim, o comandante da Polícia Militar aqui de Alagoas. E aí a gente consegue perceber o grau de paranoia que essa galera que está em frente ao quartel, que está defendendo o Corpo de Estado, está imbuído. Por coincidência, dois dias antes do coronel Paulo Amorim viajar à Brasília para se reunir com o Alexandre Moraes e com a Comissão de Transição do governo Lula, ele foi com a comissão lá, enfim, teve uma reunião no Batalhão do Exército aqui de Maceió para tratar de assuntos de parceria entre o Exército e a Polícia Militar, enfim, teve lá, foi divulgado na PM, enfim, dois dias antes, dois dias antes. E, de repente, o cara virou traidor, traidor do movimento, golpista da pátria, etc, etc, etc. Em algumas postagens, tem lá, estão chamando aquilo de KGB Tupiniquim, enfim. O que é que tem de padrão aí? A mensagem, ela é solta, crua, nas redes bolsonalistas, seja no Telegram, no WhatsApp, enfim, o que quer que seja, ela é solta, crua. E, nesse caso, o formato cru da mensagem era advogados que... não. Obedece ao advogado do PCC, né, o título, e a lista é só dos comandantes da PM, o nome e o estado ao qual o comandante comanda, né, enfim. E, a partir daí, vai surgindo outras mensagens. Quando começam os não robôs, os perfis não robôs, a publicarem, vai se mudando um pouco a mensagem aqui e acolá. E, aí, tem KGB Tupiniquim, começa, aí, começa um monte de gente a dizer que não confia mais na polícia militar, etc, etc. O mesmo devaneio paranoico na espera infinita do término das 72 horas pós-eleição para atacar, se usar o artigo 142 da Constituição, que eu comentei no vídeo anterior, só que isso é uma besteira, nenhum lugar tem dizendo isso. O detalhe da Somal é que, quando o deputado federal Paulão foi à tribuna da Câmara dos Deputados criticar os golpistas que estão nas ruas pedindo golpe de estado, porque é isso que se tem, ele chamou de hienas. Ele não atacou a população como um todo, ele não criticou sequer as corporações militares, mas ele pontuou que tem militares participando dessas manifestações. ele também não entrou no detalhe, ele não acusou ninguém formalmente, não citou ninguém, enfim. Eu comentei nesse vídeo aqui. E quando ele falou isso, a Somal foi defender os golpistas. A Somal defendeu os golpistas, se doeu. Como a gente fala aqui em Alagoas, a Somal se doeu e defendeu os golpistas. E Paulão não falou dos militares no geral, ele falou de quem está participando dos atos golpistas. Está certo que ele usou a expressão hiena, para muita gente um pouco forte. Eu acho que foi forte com as hienas, porque as hienas precisam ser respeitadas, elas cumpram a função na natureza, os golpistas não. Só servem para mutuar, encher o saco de muita gente e mostra que há um problema sério, psiquiátrico, em parcela da população brasileira. Pequena, é verdade, bem pequena. Mas, existe esse problema que precisa ser tratado como o caso de saúde pública. Mas, voltando a Somal, ela agiu, respondeu, ninguém nem provocou. Inclusive, com postagens agressivas, com o rosto do deputado e a tarja cancelado. Fica perguntando, cancelado por quê? Vai cancelar o CPF do deputado? Enfim. Mas, ela se manifestou. No caso do comandante da PM, nada calado, enfim, não diz nada. parece até que é condivência. Não estou dizendo que o é, mas parece que é. Ou, no mínimo, uma saia justa, né? Porque eles... Como é que agora? Se manifestar a favor do comandante pode ser entendido como uma manifestação contrária aos atos golpistas que estão na frente do quartel do exército. mas fica esse silêncio constrangedor. O comando não falar, apesar de eu achar que deveria falar, eu até entendo para evitar alguma polêmica e tal, mas deveria falar. Até porque o comandante da PM está lá representando uma instituição de Estado junto ao ministro Alexandre de Moraes e na comissão de transição no governo federal. Uma instituição de Estado que, durante o processo eleitoral, o TSE, mobilizou as polícias militares dos estados para combater violência eleitoral, coações eleitorais, para garantir o bom andamento do processo eleitoral e sem parceria com os tribunais regionais eleitorais. E isso foi feito, foi enaltecido e o encontro com Moraes foi para fazer isso. Na reunião com a comissão de transição foi muito para ouvir demandas, para tirar dúvidas dos comandantes da PM, das PM, para desfazer um monte de boataria que se tem que o problema que o Lula vai acabar com as polícias militares. Essas besteiras que se espalham nas redes sociais, principalmente em época eleitoral. Foi para isso que ele estava lá representando uma instituição de Estado, não de governo, independente da posição política que o coronel Paulo Amorim venha a ter. não importa a posição que ele tenha, desde que ele seja um legalista, desde que ele compra o que determina a Constituição Federal e a Constituição, no caso, estadual, da relação da PM com o poder. O comandante em chefe da Polícia Militar é o governador de Estado e o comandante em chefe das Associações Armadas é a presença da República. Não tem nada demais à reunião. Mas aí os caras já olham assim, se você não xinga, não esculhamba, não bate, não trata tudo que é direito, você virou traidor. E o comandante da PM de Alagoas, para essa turma, virou traidor. Não só de Alagoas, mas de outros estados. Acho que três, quatro estados não mandaram apresentantes. E não mandaram para o beicote, não, porque entre os estados que não enviaram foi o Rio Grande do Norte, que é governada pela Fátima Bezerra, do PT. Então não tem nada nesse sentido. Não foram porque não puderam ir. E é isso que esses caras têm que entender. As instituições são de Estado, não de governo. Por mais que você tenha setores dentro dessas instituições todas que estão politizadas, além do que devem, essas instituições seguem centro de Estado. É por isso que não vai ter golpe, é por isso que não vai ter nada disso e está aqueles caras lá cantando para pneu, servindo de bucha de canhão, de instrumento político para quem usa um coturno para trabalhar dentro das Forças Armadas lograr êxito político eleitoral, demonstração de algum grau de força, etc, etc. Se mantém relevante na política porque quando o Lula assumir, boa parte desse comando, senão todo, espero que todo comando das Forças Armadas, vai trocar tudo. Muitos, inclusive, desses vão para a reserva e aí podem fazer política livremente e tem muito político civil também usando essa galera e fica inflando, arrumando financiamento ou financiando de forma direta, enfim, essas mobilizações que não servem para nada, que até a Copa estão boicotando para não serem confundidos com torcedores. Esse é o grau de loucura que está essa turma. Mas é isso. Chama a atenção a diferença de tratamento da Assomal tem com esse caso que envolve um comandante da Polícia Militar com relação ao Magis em relação à juíza Fatma Pirauá. E o TO, o Tom, dizia assim, eu não, mas o Tom das postagens em relação à juíza era muito parecido com esse dos comandantes da Polícia Militar. Não tinha necessariamente um anúncio de agressão física, era a exposição à figura por ter cumprido a lei, já que os diâmetros da propaganda eleitoral que ela mandou retirar estavam fora do que determina a legislação. E no caso da PM é a mesma coisa. Ele foi lá representando uma instituição de Estado e ele foi lá se reunir. Daí acabou-se. Zé Fini, ponto final. No caso da juíza, dizia que ela era juíza petista, que vamos torná-las conhecidas e tal. A única coisa mais de Tom que teve assim é que algumas postagens divulgavam a foto dela com o esposo. Mas, no mais, nada demais assim nas postagens. Nos comentários das postagens é outro debate que aí o maluco acha que pode falar o que quiser. E no caso da PM é a mesma coisa que alguns comentários das postagens tem lá comentários um pouco mais agressivos. Mas a postagem original para expor os advogados, os os obedientes ao advogado do PCC estão lá, aos militares traidores, os comandantes da Polícia Militar que são traidores. E a Sombau não se manifestou. É ver agora se durante a semana sai alguma manifestação da associação sobre isso ou do próprio comando da Polícia Militar ou do próprio governo do Estado de Alagoas sobre esse tipo de coisa de chamar o comandante da PM de traidor. Traidor de quê? Ele cumpriu a função dele. Ele traiu o golpismo? É isso que os golpistas estão dizendo? E aí vai ter o quê agora com o comandante Paulo Amorim? Com o coronel Paulo Amorim? Os golpistas farão o quê com ele agora? Fica essa dúvida. Na verdade é muito mais a exposição pelo constrangimento mas é evidente que sempre pode ter um doido ali que acha que pode fazer mais do que deve. Na verdade já faz mais do que deve mas acha que pode fazer mais do que pode de fato. Mas e você o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça o seu like nesse vídeo e na inscrição desse canal. Vai continuar para você de graça se você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peça que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais inclusive no WhatsApp e Telegram se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha sua contra o fascismo a brasileira. E nos comentários sempre lembrando só não vale xingar nem falar do meu doido. Um grande abraço.